Os vídeos enviados para o jornalismo da NTV mostram a água que passa pela viela. O denunciante relata a coloração diferente, além de um cheiro forte, semelhante a enxofre. O fato aconteceu em meados de fevereiro. O material foi analisado pela equipe do Setor Municipal de Meio Ambiente e Codema. Segundo o gerente da divisão municipal, tudo indica que esta foi uma situação isolada. A gente recebeu essa denúncia via WhatsApp e foi em final de tarde, foi perto das 5h30, logo 15h para 6h, a gente saiu para tentar ver se conseguia, vamos dizer assim, identificar a possível causa dessa situação e não foi possível. Da característica que surgiu o córrego, o córrego do Mosquito e o córrego do Carnacol, muito provavelmente foi algum lançamento de fluente que ocasionou aquela situação. E por, pelo fato, não ter sido encontrado logo depois da situação, foi uma situação de lançamento, como eu falo, explorar. Foi ali, naquele momento ocorreu e acabou. Com certeza, foi uma patinagem considerável porque todo o rio ficou com aquela coloração com cheiro canepterístico, o que gerou justamente essa denúncia. De pronto, a gente solicitou uma listoria, inclusive, da Polícia Ambiental. A gente ligou para a Polícia Ambiental de Postos de Caldas, eles vieram, fizeram uma diligência para cá. Como já mencionado, foi uma coisa esporádica, eles já mencionaram que não conseguiram achar diretamente quem fez esse lançamento irregular. Porém, de acordo com o próprio policial, acionarão o Ministério Público e aí o Ministério Público promoverá, possivelmente, uma investigação para identificar o possível lançador desse fluente. Em conjunto a isso, aqui a divisão encaminhou, na última reunião do Codema, essa mesma denúncia, foi para o Codema também, a gente discutiu lá, eu faço parte também, sou conselheiro do Codema, a gente discutiu durante a plenária e resolveu por encaminhar também o ofício do Ministério Público, solicitando essa investigação. Diante desse caso, vale ressaltar que o lançamento de produtos químicos nos rios é considerado crime ambiental. Crime ambiental e a pessoa responde administrativa, civil e penalmente nessa esfera ambiental. E não pode, não pode, em hipótese alguma, lançar efluente sem autorização. Então, ele deveria ter algum outro órgão, deveria ter sido um efluente tratado, uma coisa que teria, vamos dizer, uma autorização do órgão ambiental, coisa que da parte nossa ele não tem. Obrigado.